Posso começar? Eu não quero voltar, eu só quero é te tocar, o que acontece quando surge uma paixão Olha o meu, o meu coração me engana, nesse jogo e nessa trama, me envolve e esquece de ficar Atento a vida, aos desatinos, faz coisa de mim no sol pra machucar Chega o inverno, chega o verão, chega o outono, é o inferno de saber que vou me apaixonar Chega o inverno, chega o verão, chega o outono, é o inferno de saber que vou me apaixonar A vida é um caminho, são coisas do destino, a cada primavera uma louca paixão Louco, 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 coração, chega de aventuras Louco, 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 coração, chega de loucuras No amor, no amor Louco, 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 coração, chega de aventuras Louco, 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 coração, chega de loucuras Louco, 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 louco Coração vulgar Juro não quero voltar Eu só quero é te contar O que acontece quando surge uma paixão Olha o meu O meu coração me engana E o meu Nesse jogo, nessa trama Me envolve, me esquece de ficar Atento aí Atento a vida Aos desatinos Faz coisa de menino Só pra machucar Quem sabe, vim lá Chega o inverno, chega o verão Chega o outono, é o inverno De saber que vou me apaixonar Chega o inverno, chega o verão Chega o outono, é o inverno De saber que vou me apaixonar A vida é um caminho São coisas do destino A cada primavera uma nova paixão Vem no anzão Louco, 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 coração Chega de aventuras Louco, 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 coração Chega de loucuras Louco, 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 coração Chega de loucuras Louco, 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 coração Chega de loucuras No amor No amor É o amor Obrigado, Luança, obrigado, Fábio Louco, 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 louco Lá, 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 lá Valeu, Eberson! Palmas pra ele! Muito obrigado, muito obrigado!